O que que é isso? Cola neão E o que que a cola neão faz? Cheirão brilhante no escuro Mas ela vai ficar neão de verdade, eu não tô acreditando Acho que vai Você tem fé que vai? Sim Então tá bom, então vamos começar Oi, eu sou a Maria E você está no Maria Quer Viajar Hoje eu trouxe o meu sobrinho Lucas aqui, que eu tô de férias No Brasil, e ele vai ensinar Pra gente um tutorial passo a passo Pra você fazer a sua slime Sozinho aí na sua casa, né Lucas? Sim E o que que a gente vai precisar pra fazer os slimes? Fala dos ingredientes A gente vai precisar de água boricada Um recipiente, colher, tinta Pra sua preferência é opcional Hidratante, bicarbonato de sódio Espuma de barbear Que é opcional também É a cola? É a cola A cola é importante ou não? Sim, é importante E a cola tem que ser especial ou pode ser cola de escola? Como que é essa cola? Essa cola é melhor usar Acre, Sprint Tipo assim, a Max Cola eu não recomendo Porque ela deixa bem dura a slime Ah, então a gente já sabe que não é pra comprar a Max Cola Porque vai ficar dura o seu slime E o bom da slime é ela ficar fofinha, né? Sim Que pra isso tem que usar espuma de barbear Ah, o segredo da espuma de barbear Então você pede pro seu pai antes Porque senão vai ficar bravo Você pensou? Ir lá no banheiro do pai e pegar a espuma de barbear Você vai lá, o pai vai pegar a espuma de barbear Tá vazio? Não, então não pode Pede pro papai e pra mamãe Ou se você for adulto igual eu Você vai lá e compra a sua própria espuma de barbear Então esses são os ingredientes, né? Sim Então agora o Lucas vai fazer uma slime Pra você ver que não tem segredo E você vai pausando o vídeo E vai fazendo junto com ele aí na sua casa E depois deixa nos comentários se deu certo, né? Sim Pronto? Agora a gente vai usar a cola Pode ser a sua preferência O tanto de cola Pode ser tipo assim Pode ser o tanto que você quiser A cola, ela depende da quantidade da slime no final? Sim Então eu não vou usar muita cola Porque essa cola aqui é bem difícil de sair Então vamos botar aqui Agora depois da cola Você pode botar tinta Pode ser tinta da Fábio Castel Pode ser qualquer marca Ou pode ser corante líquido E a tinta hoje que a gente tá usando é a Neon Então eu vou botar aqui Eu tô com um pouco fraco hoje Não, tá ótimo Todo mundo lá de casa A hora que eu for fazer Também vai tá um pouquinho fraco Mas você pode usar tinta normal Eu vou usar a Neon Você vai usar a Neon pra ficar mais legal? Eu vou usar a Neon Porque eu não tô conseguindo apelar a cor E a quantidade de tinta também? Eu vou olhando o tanto que vai colorindo Ou você tem uma medida? Pode ser o tanto que você quiser Pode ser a cor da sua preferência Pode ser o tanto de cor que você quer O tanto que seja forte ou fraco Depois disso você vai usar a esponja de barbear A esponja de barbear Ela deixa mais fofa E deixa fazendo mais barulhinhos E ela ativa também Isso ajuda bastante O que é ativar? Você sabe me explicar o que é ativar? Ativar é a sua cola Ela vai tá tipo assim, líquida Ela não vai tá ativada Quando você for ativar Ela vai começar a pegar a consistência da slime Que é aquela que já é a massinha mesmo A gente brincar, né? Ah tá, entendi Pode continuar Então até agora a gente misturou cola Tinta e a espuma de barbear Sim, vocês podem ver que ficou mais grosso a slime E ela aumenta também o tamanho A gente vai usar hidratante Não coloque muito porque senão vai ficar muito difícil de ativar a sua slime O hidratante ele serve pra quê? Ele ajuda o quê, gente? Ah, pra amolecer a slime Pra ela ficar massinha, fofona Sim A espuma também faz isso Mas o amaciante deixa mais ruim Agora a gente vai fazer o que precisa pra poder ativar a slime Precisa de água bricada E bicarbonato de sódio O bicarbonato de sódio Eu entendi isso hoje em dia Eles não explicam isso muito bem no YouTube Que foi no caso que eu aprendi a fazer slime Você precisa misturar E a água bricada precisa ficar branquinha Tipo assim, não tão branca Tem que ficar uma branca meio cinza Entendi Já tá bom no caso? Sim Transparentezinha, né? Tem que deixar um pouco branca Então coloca um pouco mais Na hora de ativar Você precisa botar de pouco em pouco Porque tipo assim O tamanho da sua slime É não dá pra saber o tamanho Que você vai precisar de ativar Só se você fizer Sempre uma slime com uma medida certa E você for medindo Até você achar a medida certa do ativador Aí você vai conseguir É ativado tanto certo E aí você já vai saber Eita, parece que já tava dando certo Sim Ela deu uma ativada por causa da espuma Se não fosse a espuma ela ainda estaria ativando Que maravilha Hum, e o cheiro tá bom também E agora, a gente terminou com essa água boricada e o bicarbonato A gente já terminou? Precisa fazer mais alguma coisa? Sim Quando ela começar a desvizar do pote Você precisa tirar ela do pote Porque a colher pode enganar você Tipo assim Você vai tá ativando a slime Aí na colher vai tá parecendo que tá mole Certo Aí se você usar a mão pra sentir Você vai saber o tanto certo Eu recomendo Porque desvizar o pote Durar mais tempo É usar a mão Em vez de ficar usando só a colher Ai meu Deus Já tá pronto parece, não tá? Sim Ah, não acredito E aí agora pronto Eu já posso brincar com a minha slime Acabou, é isso? A sua slime tá feita Agora você pode aproveitar a sua slime E brincar o quanto você quiser Agora eu vou falar como é que cuida Caso ela fique dura ou mole Caso ela pire líquido de volta Você precisa ativar ela com mais água bricada E pegar o nato sódio Caso ela fique mole Você precisa usar hidratante Você precisa usar hidratante Pode ser hidratante Ou pasta de dente Pasta de dente você tem que botar de pouco em pouco Porque pasta de dente Ela amolece muito Eu Mas isso acontece em quantos dias? Porque por exemplo A minha slime tá pronta Eu fiz seu tutorial Assisti seu vídeo Fiz seu tutorial E aí agora eu vou brincar com ela E quanto tempo que ela fica dura? Ela vai ficar dura hoje mesmo? Não, ela pode durar alguns dias Se você fizer certinho Ela pode durar mais dias do que você pensa E como que eu guardo? Porque a gente fez ela aqui na mesa agora Eu posso... Terminei de brincar com a minha slime Eu vou deixar ela em cima da mesa, por exemplo Como que eu faço pra cuidar dela? Você não pode deixar ela em cima da mesa Você tem que ter um pote pra ela E você tem que ter com tampa ele Porque se você deixar ele fora do pote Vai endurecer a sua slime Então é bem ruim assim Você não vai poder brincar tanto tempo com a sua slime Então é bom arrumar um potinho Que eu posso que tem tampa Pra fechar e fazer Agora pra amolecer a slime No caso ela fica dura E hidratante Que é o que eu usei Que ajuda a gente a ficar mais mole Pode ser pasta de dente Que tem que ser bota de um pouco em pouco Tem que tomar cuidado Sim Sabonete líquido eu recomendo Porque pode botar também Quando você estiver fazendo a slime No caso aqui eu não botei Porque senão ia demorar muito pra ativar E o que o sabonete líquido faz? Que diferença que dá na minha slime original? É porque quando você amolece a sua slime Com pasta de dente ou qualquer outra coisa Ela vai parar de fazer bolhas Pra parar de fazer o... A minha No caso é essa daqui Então você precisa usar o sabonete líquido Que vai ajudar mais a fazer bolha Eu, no caso eu faço assim Eu pego O slime quando ela fica dura Eu pego o pós Boto um pouquinho de hidratante Um pouquinho de pasta de dente Molho ela na água Que também ajuda E boto um sabonete líquido Ela fica ótima desse jeito É, então gente Se inscreve no canal Deixa um like Comente Caso você fez a sua slime E ela ficou boa Comente aí embaixo Caso ela ficou boa E se ficou ruim Também comenta Porque a dos nossos primeiros Slimes não deu muito certo E a gente aprendeu agora, né? Sim Tchau Tchau